Aí eu vou falando como é que a gente trabalha. Qualquer dúvida vocês vão perguntando, na hora a gente já vai falando, né? Depois a gente pode ir no barracão, tá tendo embalagem de banana, que a gente tem um sistema lá de selecionar a fruta que vai pra São Paulo, que é uma fruta tipo A. Tem fruta tipo A, B e C. E tem fruta despencada também, que a gente guarda pra fazer doce, ou até volta como adubo pro bananal. Daí tem um sistema que a gente classifica a banana lá. É super simples, não tem nada de... uma contagem de fruta só. A gente vai ver lá e vai ver o doce de banana que a gente tá fazendo também. Pra quem faz marketing pode até, porque a gente tem uma embalagem, mas não tem ainda... Não tem selo, não tem nada ainda, né? A gente tá pensando em fazer isso aí. Bom, aqui, toda a variedade de banana nossa é essa variedade aqui, que a gente chama Tapmael. Ela é uma banana bem mais alta que a Nanica, que as outras. Embora o cacho não seja tão grande quanto a da Nanica. O cacho da Nanica é maior do que os outros. A Nanica é por causa da planta, que a planta é mais baixa. Mas a planta dessa aqui é bem mais alta. Essa variedade, ela tem menos calorias e tem mais fibras, né? Então a gente vende ela pra São Paulo, os hortifrutis chiques, pão de açúcar, fora São Paulo e tal. Ela vai numa embalagem, que vocês vão ver. Isso a gente já tem essa parte do marketing, a gente já tem bem feita. Aqui é uma embalagem, tem uma marca e tal, chama Fruta Leve. Então a banana entra em São Paulo com a marca Fruta Leve. E pega um preço bem melhor do que as outras, né? Pra ter uma ideia, assim, eles estão vendendo lá em São Paulo essa fruta embaladinha, assim, a R$6,50 no mercado, o quilo. Então a banana, normalmente, vocês não fazem compra ainda, Maria, mas... Eu faço. É, o que custa uma nanica hoje, né? Nanica, ontem, tava R$1,90, parece. R$1,90. E uma maçã? Banana maçã, R$2,80, parece. Lá em São Paulo, banana maçã tá R$4,50, R$5,00, né? Então, mas aqui já não é a A, né? A que vende nos balejões, aí já é a B. Mas a A depois tem classificação 2A, não tem? Não, banana, na verdade, não tem classificação que nem legumes, né? Que é um A, dois A, tal. Não tem esse... Isso é mais classificação tomate, você tem classificação. Um A, dois A, extra. Banana não, banana é... É tipo... 13... Não, essa classificação a gente que faz. Ah, interna aqui do sítio. Ah, interna, tá. Não tem uma norma, assim. Não tem norma ainda, banana de classificação. Bom, ele é ensacado, todo o cacho, mais pra proteger de sol, passarinho. Passarinho é menos, né? Porque passarinho, ele só vai na banana se ela estiver madura. E a gente colhe ela verde, tem que colher ela verde. Se deixou madurar no cacho, aí você perdeu o cacho. Então, ela tem que estar gorda, mas tem que estar verde. Então, é mais bicho, passarinho e sol. O sol tira um pouco da cor dela, queima ela, né? Então, às vezes a gente... E isso funciona mesmo, porque às vezes a gente vai ensacar... É um aparelho que a gente coloca assim, tem um gatilho aqui. Se aperta, ele solta um elástico e ensaca a banana. Às vezes a gente erra e fica uma penca pra fora do saco. A gente vê que essa penca que ficou pra fora demora... Quando você vai colher o cacho, as de dentro já estão gordas, já estão mais bonitas. E essa aqui ainda está magra. O saco, ele aquece um pouco também a temperatura inteira. É, funciona mesmo. Daí esse sistema aqui que a gente faz, a gente mantém sempre uma rua... O trator andar, né? Um carreador. Aqui tem que ter sempre uma família só. Então, essa aqui é a mãe que já deu o cacho. Essa aqui já deu o cacho. Mãe, o filho e o neto. Por exemplo, essa aqui está com o cacho e a mãe. Essa aqui é um filho e um neto, né? Se deixar e entorceirar demais, aí começa a dar cacho tudo pequeno. Começa a dar bastante cacho, mas cacho tudo pequeno não tem valor comercial. Dentro do bananal, o que a gente faz? Tira a folha seca. Aqui já está meio atrasado isso aí, né? Já foi feito. Mas agora no verão sai muita folha, então a banana desenvolve muito rápido. Então, sempre dá uma atrasadinha, né? Não era para atrasar, mas atrasa. Então, tem que tirar essas folhas secas aí e já tem que tudo tirar e jogar no chão. A gente está molhando porque faz tempo que não chove, então tem um sistema de irrigação no bananal. Aí em cima é gotejamento? Não. É tudo só... Em gotejamento só tem aqui embaixo um quadro que eu vou tirar e vou fazer assim. Porque o gotejamento ele é bom, funciona também para a banana. Só que a água só vai para baixo da terra. Como a gente tem muita palha, essas folhas secas que caem, é interessante molhar isso também para isso apodrecer mais rápido e virar duro para a banana. Então, onde tem agotejamento eu vou tirar e vou deixar assim. Vou deixar que nem esse aí, né? Espeçou. Você já experimentou os dois e você achou que isso aqui é mais... É, porque a folha, a palhada lá onde é gotejamento, fica muito tempo e não apodrece. Aqui, e quando você joga um adubo ou alguma coisa, ele também precisa da água para ele descer ou, né, o esteco, o esteco também precisa de umidade para funcionar. E aqui, no gotejamento, só fica a umidade para baixo. Esse tronco, dizem que se você cortar ele mais baixo, ele rebrota, mas a rebrota daí ele não... Não, ele rebrota de qualquer gente. Pode cortar baixo, alto... Então, não, mas para você não é interessante cortar aqui baixo para que ele rebrote? Então, todo esse alimento daqui, ele vai passar para o filho. Ele vai apodrecendo e a banana dele é ligada aos filhos embaixo, né? Ligado ao neto, então ele vai apodrecendo e vai transferindo para o filho. Tanto faz. Você pode deixar aqui ou, se você cortar, também o que acontece? Esse material vai para o chão, vai apodrecer no chão e a raiz da banana vai para a sua rede. Só que a gente corta assim porque é mais fácil, é mais prático para a colheita. A colheita vai ter o mesmo resultado, né? A colheita a gente é trabalhoso também a colheita. Às vezes você pega um cacho bem gordo, esses aqui estão meio fracos, mas você pega um cacho de... deu um cacho semana passada de quarenta e tantos quilos. Então, você corta aqui, dá trabalho para... Então, a gente fez um gancho que vai... Então, se você cortar muito baixo, às vezes ela pega muita velocidade, né? Mas você tem que cortar ou não vai rebrotar, cortar mais a base? Rebrota, sempre rebrota. Mas o dela dá... Não, isso aqui é um rebrote, a gente passa cortando os rebrotos. Não, não vai cortar não aqui? No mesmo truque. Não, no mesmo não. A bananeira deu cacho e ela morreu. Morreu. É o último... É, que nem uma alface bananeira, né? Deu cacho e ela morreu. É... Só que ela continua soltando filhos. Então, você falou que não é interessante ter muito... Quanta geração? É a neta. Não, só um elemento por geração a gente deixa. Então, plantou uma bananeira. Vai nascer um monte... A bananeira vai nascer sempre... Ela tem 32 folhas durante a vida. Cada folha vai gerar um filho. Certo. Então, ela vai ter 32 filhos que ela vai soltando durante a vida. A gente vai deixar um só. Escolher o filho melhor, bananeira é meio cruel ao sistema. A gente escolhe o melhor e mata o resto. Mas tem que ser assim. Daí deixa o melhor e vai cortando. Daí esse filho, mesma coisa. Vai ter um monte de neto. A gente escolhe o mais bonitinho e o resto vai cortando. Mais bonitinho. É. E vai assim, entendeu? Porque senão, imagina 32 aqui de cada uma. Vira uma coisa. E o espaçamento é feito para ter um de cada geração. Um do filho, um do neto, um dos netos. E assim vai. A bananeira dura a vida inteira. Essa coisa de 100 anos. Só que vai cair na produtividade. Então, de tempo em tempo, é bom você acabar com o bananal. Passa o trator. Joga um calcário. Arruma a terra. Planta alguma coisa para eliminar nematóides. Essas coisas. E aí você planta de novo em cima depois. Bom. Dentro do bananal, acho que o... Ah, aí tem adubação. A gente faz bastante adubação orgânica. No sítio, a gente está em processo de certificação orgânica. Com a EcoCet, que é uma empresa do sul. Tem um quadro ali, que vocês vão ver, que é atrás do barracão de embalagem. Que já é orgânico, faz uns três anos. Ele não é certificado, mas a gente só trabalha com matéria orgânica. A gente está fazendo isso para ver se mantém a produtividade, se não cai muito. E a gente está conseguindo, no orgânico, conseguir a mesma produtividade do que no convencional. Está dando igual. E o preço? Não, a gente não vende como orgânico, porque a gente não tem certificação. Eles certificam... Eles vêm direto para fazer a auditoria? Não, então... Como a gente começou o processo agora, eu só preenchi as fichas, devolvi para eles. Daí eles vão vir no final do ano para fazer a primeira bistoria. Daí no final do ano, eles vão fazer a bistoria daquele bananal lá. E tem dois bananais lá em cima que eu plantei, um de nanica. O único que não é essa validade é um novo que eu vou ter, porque tem um hectare de nanica orgânica. Por que nanica orgânica? Eu vi em São Paulo, no supermercado, o Pão de Açúcar, todos os supermercados lá, que tem orgânico, trabalha com orgânico. A qualidade é muito ruim. Você pega a nanica orgânica, parece que eles pisaram em cima. Onde vocês foram lá? Não, não é a sua sarocada. Tinha orgânico lá? Tinha. Não é feio mesmo? Porvoroso. Não, a nanica é tudo preta, então eu achei que é uma boa oportunidade de plantar uma nanica, só que entregar... Porque o orgânico tem muito de, é aquela pessoa que não é, que é muito idealista, eu acho, mas não é um, não tem cuidado, ele acha que só por ser orgânico vai vender. E eu acho que não é assim, você vai em outros países e você vê que o orgânico é tão bonito quanto o outro, ou até mais. Porque de ser bonito ou não é cuidado, é você fazer uma colheita bem feita, você pôr o colchão entre os cachos, você tem um lugar pra despencar. E muito orgânico aqui no Brasil, era um cara que era aquele país de amor, não sei o que, e vai colhendo de qualquer jeito e não é uma empresa. Agora tem algumas empresas já entrando no ramo orgânico, é a Natura mesmo, nativo, tem açúcar orgânico, então aí já é uma coisa com larga escala, que eles estão fazendo bem feita. Tá fazendo como teste esse aí. Nesse quadro é. Então era teste de produtividade, porque, assim, essa banana eu pego um preço muito bom lá. Eu não vou conseguir aumentar isso só por causa do seu orgânico, porque ela já está num patamar elevado de preço. Mas vai ser uma coisa que vai agregar valor. Quando eu tiver bastante fruta, eu continuo vendendo bastante. E agora a Nanica não. A Nanica, esse vai ser orgânico desde o princípio, porque aí já é um diferencial. E até é difícil de vender Nanica se você não tiver uma quantidade grande, porque você vai concorrer com um plantador orgânico. agora, se for Nanica orgânica, o pessoal vem aqui comprar. E daí na questão de certificação, não atrapalha você de estar tentando certificar um quadro e ter outras, uma cultura diferente junto? É, se for diferente, tudo bem. Eu posso ter a Nanica orgânica certificada, mas Nanica eu só tenho aquele quadro. Agora, a DAP não. Eles falaram, a lei é a seguinte, eu posso certificar aquele quadro lá, começar a vender com orgânico e tal, desde que eu esteja em processo de transformação no resto. Eu tenho até cinco anos para transformar todo o novo. Então, é um caso, você vai ter que renovar esse, não renovar, parar de jogar adubo químico no mundo. É, parar de começar a fazer o processo orgânico, né? Então, eu tenho cinco anos para fazer essa transformação de plantio convencional para orgânico. Se nesses cinco anos eu não transformar, daí eu perco a certificação daquele lá. E, mas aqui a gente, a única coisa que não é orgânico nos outros, para o Anásico, é que ainda eu uso um pouco da adubo químico aqui. A gente já usa bem menos do que no plantio convencional, mas fungicida, essa variedade é resistente. Fungicida a gente não usa, herbicida no mato aqui é tudo com aquela roçadeira costal. Então, é assim, só no orgânico eu ainda pego um pouquinho de adubo químico. E aí você está querendo se certificar no orgânico por uma questão de agregar valor ou por idealismo seu mesmo? As duas coisas. As duas coisas? As três. Eu já tive intoxicação de furadã aqui, que é um produto que a gente usa para limpar multa, não sei o que, eu fui parar no hospital, logo no começo, uns 20 anos atrás. Senteu na pele. Senteu na pele. O rio ocorre aqui embaixo. Tenho certeza que o veneno que você jogou aqui, jogou um pouco, escorreu para o chão, ele vai para o rio e desse rio alguém vai beber esse veneno. Então, eu acho que a gente tem esse monte de coisa, doença, em dia, câncer, não sei o que, que aparece, que a gente sabe que é de alguma coisa vem. Senão a sua parte está fazendo, né? É, eu acho. Bom, vamos dar um olhado no barracão, ó. Só tenho uma curiosidade, assim, para você retirar o cacho aqui, como que é? É, a gente corta aqui, né? Você corta o pé dela. Depois eu peço para ele fazer uma colheita ali para a gente ver. Ali no barracão a gente faz uma colheita. Vamos subir lá, daí a gente vai vendo, não.